O que é esse momento? A Camargo Mer Pague conta de luz, água, celular, internet, Uber, a casa de massagem das primas Qualquer boleto com Bitcoin e outras criptomoedas A Camargo está aqui embaixo no link, seja feliz Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E galera, o primeiro link que estará na descrição será o da Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo Usando o meu link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Beleza? Então bora lá Bom meus amigos, a gente sabe que o Salvador começou a trabalhar com Bitcoin E foi uma entrada forçada Isso porque os empresários, em grande parte, não sei se em maior parte Não estavam muito de acordo com essa situação E também diversos partidos que se pode considerar com ideais de esquerda Estavam fazendo bastante barulho a respeito disso Tentaram fazer manifestações que foram bem vazias e tudo Então, assim, meio que foi forçada essa entrada do Bitcoin como moeda de curso legal em El Salvador Mas o interessante disso é que muitas pessoas, em determinados pontos Eram rejeitadas pelos bancos Então o cara queria ter uma conta em banco Mas ele não tinha uma movimentação que fizesse com que o banco o aceitasse como cliente E a partir do momento que esse cara pode estar bancarizado através de uma rede descentralizada Ou seja centralizada, Light Network com a carteira Chivo de El Salvador Ele vai baixar um aplicativo no celular dele E a partir dali ele tem dinheiro Ele tem um substituto à conta bancária E o que aconteceu? Os bancos ficaram fulos da vida Eles ficaram muito insatisfeitos com essa situação Porque até então o cara Pra que ele vai colocar todo o dinheiro dele no banco Se de repente ele pode deixar uma parte em Bitcoin Que pode desvalorizar, mas também pode valorizar pra caramba Principalmente porque é um mercado de alta E em resposta a isso Em resposta ao avanço do Bitcoin Das criptomoedas num contexto geral O mundo todo Cada país tá aí desenvolvendo a sua CBDC Que é a sua espécie de criptomoeda estatal O que eu não achei legal de El Salvador E que realmente foi meio vergonhoso Foi o fato deles obrigarem as empresas Os lojistas e a galera a aceitar Bitcoin Porque eu penso assim Mesmo que a pessoa estiver em fase terminal Estiver morrendo Ali ninguém pode obrigar aquela pessoa A querer fazer um tratamento pra se curar Tá? Então mesmo que o Bitcoin Ele seja uma coisa boa Inclusive pros empresários e tudo Ainda assim a gente não pode obrigar ninguém A querer aquilo É um absurdo quando você quer obrigar uma pessoa A fazer algo Pior ainda Obrigar uma empresa A fazer algo que ela não quer Então meio que rolou a lei Que obriga então as pessoas Empresas Todo mundo que vende alguma coisa Tem que aceitar Bitcoin Mas ao mesmo tempo Mesmo com a lei Mesmo com a determinação Várias empresas estão se recusando a aceitar E afirmam A gente prefere Perder o cliente Perder a venda Do que aceitar Bitcoin Mas é aquela coisa né Elas não estão certas Quanto ao sentido Mas estão certas Em querer mandar Na sua própria empresa Porque a partir do momento Que você abre as portas Pro governo Pra fazer o que quiser Na nossa empresa E pra que tem empresa privada Se é o governo que vai mandar Então que antes Faça uma espécie de China Que a maior parte das empresas É estatal Ou Enfim Mas não quero entrar muito Nesse assunto Pra não Não termos problemas Aqui na plataforma Então Galera Com isso Com a entrada De El Salvador A gente pode esperar Um avanço maior Agora do Bitcoin No mundo como um todo Porque está servindo como Um gigantesco Laboratório A entrada do Bitcoin A entrada do Bitcoin A El Salvador Está funcionando justamente Dessa forma Então Muitos Vão se basear Justamente No que acontece Em El Salvador Para tomar As suas decisões Em relação A adoção Ou Regulamentação De Bitcoin Claro que O Bitcoin Ele não precisa De Regulamentação Não precisa de proibição Não precisa que Ninguém autorize Ou desautorize O Bitcoin Independente disso tudo É um ativo Decentralizado Não é a mesma coisa Que alguém querer Pegar o ar E falar assim Agora você vai ter que pagar Imposto do ar Que você respira Mas ninguém é dono do ar Meu amigo Em relação ao Bitcoin Mesma coisa Quem é dono do Bitcoin É quem é dono da carteira Então Que sentido há E o Estado Querer cobrar alguma coisa Obviamente que ele vai Querer cobrar Não estou falando que o Estado É ético A ética vai para o espaço Então você vai ter que pagar imposto O dinheiro não é do Estado Você não dependeu do Estado Para ter esse dinheiro Muitas vezes Mas ainda assim Você tem que pagar imposto A respeito daquilo Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E até mais